Você não tem saída, você não tem plano B, chega um momento na vida que você não sabe nem o que fazer, nem pra onde correr, aí é que entra a grande parada, você não sabe, mas Deus sabe. Quando a galera de repente estava naquela situação muvuca, sai lá do Egito e está lá em frente ao Mar Vermelho, e agora, o que vai rolar? Deus fala Moisés, relaxa que eu estou com você, vai ali, pega o cajado, levanta a mão. Moisés diz o texto de Êxodo 14, 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse, e não foi um vento por acaso ou momentâneo, mas a Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca. Deus está disposto hoje a mandar o vento leste para abrir o mar de adversidades que se apresentam diante de você. Você é capaz de confiar que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa, sonha ou imagina? Diga ao povo que marche.